E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando livramos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. 1 Tessalonicenses 2, 13 Uma das maiores alegrias de alguém que ensina é quando percebe que a pessoa que aprende obteve êxito em seu aprendizado. É uma satisfação ímpar. Não é diferente com a pessoa que prega ou ensina a palavra de Deus. É uma alegria imensa e mútua, motivo de gratidão a Deus, o Senhor. O apóstolo Paulo e seus companheiros tiveram essa mesma experiência e sensação ao anunciarem o evangelho aos tessalonicenses. Eles não pouparam elogios aos seus ouvintes e disseram-lhes, existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Eles agradeceram a Deus pela mensagem anunciada ter sido ouvida e acolhida por aquele povo. Havia ainda outras razões para dar graças a Deus. Mas a alegria e satisfação daquele acontecimento foi motivo de destaque naquela ocasião. Quando isso acontece, há júbilo na terra e no céu. Jesus evidenciou esse sentimento especial quando afirmou o seguinte. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então, quando viram resultados, o apóstolo Paulo e seus companheiros se voltaram a Deus em gratidão. Alegria e satisfação que também é divina. Então, agradeçamos a Jesus por nos ter alcançado pela sua palavra e pelas muitas outras pessoas espalhadas pelo mundo que foram alvos do amor de Deus e igualmente alcançadas pela boa notícia da salvação. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo Evangelho de Cristo que transforma a vida de tantas pessoas hoje e sempre. Renova-me a alegria da Tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Amém.